Salve galera, canal Dantas Game, trazendo mais um vídeo aqui do F1 Clash, vamos falar sobre clube, sorteio e sobre o evento da Espanha, beleza? Então já deixa o seu like aí, meta o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Galera, primeira coisa, como eu já falei em vídeos e lives anteriores, quem estiver participando de um dos nossos clubes, SBR Sena, que é esse clube aqui, SBR Sena, que é o 2 ou 3, quem estiver participando, E já tem bate-papo aqui depois que eu falei, agorinha, velho, quem estiver participando, vai concorrer a GIFT Card, ok? É quando terminar essa exposição aqui, faltam um pouco mais de 6 dias, então quando terminar aqui, a gente vai sortear ao vivo o GIFT Card, olha galera, Eu lembro que na última live tinham 39 membros e já tem 49, tá galera? Só tem uma vaga, cara, e eu não sei como é que tá a SBR 2, então corre porque as vagas estão acabando Pra ganhar o GIFT Card, tem que participar aqui, tem que estar em um desses dois clubes que eu falei, SBR Sena 3 e o 2 E tem que ser inscrito no canal, beleza? Vamos lá, agora, falando agora do evento, deixa eu abrir esse baú aqui Que triste Hum, 3 notinhas, ai papai, Scorpion 7, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá galera, estratégias do evento da Espanha, vamos lá, deixei bem separadinho aqui pra vocês Galera, quem quiser deixar aqui nos comentários, não tenha vergonha, tá pessoal, não tenha vergonha de comentar não Coloca aí nos comentários uma estratégia que você usa e tá dando certo pra você E coloca também a pontuação da sua equipe, ok? Que é isso aqui, ó Deixa eu vir aqui na corrida Aliás, na corrida não, velho, aqui Coloca isso aqui seu, a pontuação da equipe Coloca assim, Dantas, a minha pontuação da equipe é tal E por exemplo Na Holanda eu estou fazendo a estratégia assim Uma estratégia diferente dessa que tá aqui Ou até pode ser igual, tá? Pode deixar o comentário aí E se for diferente eu vou acrescentar aqui, beleza? Belezinha? Mas vamos lá galera, vamos dar um zoom aqui Dá mais zoom aqui, né? Deixa eu passar aqui assim, vai ficar legal Pronto aqui Ó, os atributos principais, tá galera? São três, né? Aero, aderência e força Só são três, e os principais pra cada pista aqui que eu selecionei Holanda, galera Holanda Aero e aderência, França Aero e força, México Aero e aderência, Itália O circuito de Monza, tá? Aero e força, Hungria Aero e aderência, Singapur, aderência Japão, aero e aderência Azerbaijão Aderência e força Bahrein Bahrein tá escrito certo esse nome aqui Não, a letra é Bahrein Bahrein Aderência e força Reino Unido, galera É Inglaterra, né? Também Silveston Aero e força Brasil, aero e força Espanha, aero e força Beleza? E aqui eu coloquei desgaste De pneu, certo? Baixo, alto, normal Eu ainda vou dar uma atualizada aqui Alguns circuitos que eu coloquei Pode ser que algum que eu coloquei baixo Pode ser que a gente Depois mude pra normal Mas por enquanto Vou deixar assim, certo? Agora esses que tão alto Porque realmente Eu acho alto o consumo de pneus Então Tem que ter cuidado aí Beleza? Tá vendo aí? Holanda baixo França alto Né? Aqui o número de voltas E aqui, galera São as estratégias Deixa eu rolar pra cá Aqui Somente Brasil e Espanha Que eu coloquei quatro estratégias Lembrando Esse do lado esquerdo É um piloto E do direito é outro Certo? Estratégia 1 Aí aqui na 2 Do mesmo jeito Do lado esquerdo É um piloto Do lado direito É outro piloto Tá? Fazendo de uma forma Que os dois não entrem No pit stop Ao mesmo tempo Tá, galera? Ó Deixa eu ver outra coisa aqui Não coloquei estratégia de chuva Nem sei se vai chover aí na Nem olhei se vai chover Deixa eu ver aqui Vamos dar uma olhadinha Bom Aqui na primeira fase A abertura Aliás, classificatória Não Aparenta Que vai chover Né? Só essa aqui Que tá 35% Então a probabilidade É pequena Então vamos passar Pra final e semifinal Tem uma probabilidade Aqui um pouco alta Que é Reino Unido Né? Silverstone Ó 63% Galera Pode ser que chova Né? E Japão tem 48% É possível que chova No Japão Também, né? Mas as estratégias São pra pista Seca Tá, galera? Deixa eu ver um bagulho aqui Vou voltar aqui Bom A dica que eu dou aqui Um direcionamento aqui Pra quem tá começando Né, galera? Que eu já falei em outros vídeos É o seguinte Não pega Por exemplo Estratégias Que eu tô falando aqui Que dá certo pra mim Outra pessoa falou Mas você tem que ver Você tem que ver a estratégia Que dê certo pra você Na sua conta Eu já falei em outros vídeos Vou falar de novo Que isso é muito importante Por exemplo aqui Quer ver um exemplo, cara? Eu vou pegar aqui Holanda Na Holanda, galera Eu consigo fazer isso aqui Certo, hein? Vou até Tá vendo? Essa e essa que tá destacada Eu consigo fazer Eu Porque O meu gerenciamento de Pneu aqui Vou voltar aqui Deixa eu ir lá nos meus pilotos Eu acho que tá Não, tá ok Tão errados meus pilotos Deixa eu corrigir aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver O pior que eu não tenho Sans É Épico Deixa eu ver se ele fica melhor Do que algum Eu vou upar ele aqui Mas Muito difícil ele ficar melhor Do que alguém aqui E o O Alonso Épico Me parece que eu também Não tenho, ó Então Provavelmente eu não vou usar Nenhum dos dois aqui, velho Mas eu vou upar aqui Pra ver Deixa eu ver aqui Carinho pra caramba Eu quase Eu uso oi da cara, viu? Vamos ver aqui Se Acho que não vai valer a pena Não Não vai dar, não Não vai ficar Há mais um aqui Só pra ver Não Acho que não vai dar, não Enfim Meus pilotos vão ser esses aqui Pior que o Ricardo Tá muito bom, velho Eu vou botar o Hamilton aqui Mas O Ricardo tá muito bom também Então, galera O meu dá pra fazer Essa estratégia que eu falei Repetindo aqui, ó Essa e essa aqui Na Holanda, por exemplo Por conta disso aqui, galera Olha 51 do Hamilton E 57 do Bottas Mas se você tem Sei lá 30 32 33 Eu acredito que você não vai conseguir Fazer essa estratégia Se você fizer Você vai se arrastar Você não vai poder nem acelerar Acredito eu Então, por isso que tem que ter cuidado Na estratégia que você vai escolher Dá uma testada antes Vai Vai aqui numa série Que tem esse circuito, né? A galera faz muito isso Eu não faço porque eu não tenho tempo Pra fazer, não Mas é muito bom fazer Você vai numa Uma série que tem essas pistas E testa, velho Porque se chegar lá no evento E você Colocar uma estratégia errada Vai complicar, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó Essa outra estratégia aqui Que também é muito difícil Pra quem tem Gerenciamento de pneu baixo Muito baixo Porque fazer 3DS, né? Não é todo mundo que vai conseguir Certo, galera? Então eu posso até acrescentar aqui O seguinte É pra fazer uma parada Eu vou até acrescentar Aqui durante essa gravação Depois Vou acrescentar depois Desculpa É 3M E 4H Ou seja 3 médio E 4H É uma sugestão Que eu tô dando agora aqui Certo, galera? Deixa eu ver se eu consigo aqui Pronto Tá aqui, galera 3M E 4H Olha Aí, ó 3M E 4H E o contrário Aqui, ó Então, fica aí Essa outra estratégia Se você quiser arriscar Uma parada Na Holanda Então, eu peguei a Holanda Aqui pra dar esse exemplo Aqui Sobre o gerenciamento De pneus E os tipos de estratégia Tá, galera? Mas serve pra todas As pistas Tenha cuidado Quando você escolher estratégia Tá? Coloque uma estratégia Que se adapte A sua conta Tá, galera? Porque é muita diferença Uma conta que tem Dizem De 1.200 Para uma que tem 9 cents Que tem 7 cents Eu tenho outra conta Tem uma conta secundária E ela tá com Sei lá 500 Ou 600 Se muito tiver 700 Eu acho Eu não lembro Então, ela não vai conseguir Fazer isso aqui Que eu faço Nessa conta principal Entendeu? Então, é isso, galera Deixa o like aí Se você não deixou o like Beleza? Se inscreva no canal Ativa aquele sininho Tá? Pra ficar por dentro aí Das novidades Dos vídeos E lives também Beleza? Um abraço Fique com Deus É nóis Fui Valeu Tchau